Olá a todos, esta é a parte 1 do exemplo 1 do treinamento básico do CIEA, onde serão apresentados os seguintes itens, como definir o material e uma sessão, configuração de unidades, como inserir um elemento 1D no modelo e seleção das entidades. Então indo na apostila básica, temos esse pórtico plano metálico com essas sessões. Então vamos lá para o CIEA para fazer a modelagem, clicar aqui em análise, vamos escrever exemplo 1, pórtico, vai ser pórtico XZ, que será um pórtico plano, depois eu vou escolher aço e eu vou escolher a norma brasileira e eu vou sempre estar utilizando a norma brasileira nesses exemplos. Então aqui a gente tem um material padrão para esse projeto, o A36, mas se eu quiser adicionar um novo material, clico aqui nos três pontos, você vai entrar nessa biblioteca do CIEA, várias vezes você vai ver esse tipo de biblioteca do CIEA, com essas ferramentas inferiores e os ícones para essas ferramentas aqui em cima também. Então posso clicar em novo, chamar aço XX, das características desse aço e utilizar como material padrão do meu projeto. Ou posso voltar para o A36 e utilizar esse aço XX apenas para um elemento específico ou alguns elementos em específico. Vou dar OK. Vamos entrar agora na parte de modelagem do CIEA. E você vai perceber que a modelagem do CIEA vai estar referenciada a Metro. Se você quiser alterar essa referência, você vem na configuração de unidades, pode clicar nesse ícone ou configuração unidades. Vamos clicar aqui, os dois caminhos vão cair nessa tela. Você pode clicar em geometria, comprimento, mudar aqui a forma de lançar de metro para centímetros ou milímetros, o que você achar melhor. O importante é que depois que você faz as configurações, você pode clicar nesse ícone aqui e salvar como padrão. E para qualquer novo projeto, você vai seguir esse padrão. Então à medida que você vai alterando esse menu, você vai salvando para já ter o seu padrão definido o tempo todo. Se ocorrer alguma mudança de computador, você pode salvar aqui para um arquivo e depois nesse outro ícone ler desse arquivo para o novo computador. Então vamos lançar os elementos. Vou clicar aqui nos elementos de barra e eu tenho três opções, elemento, viga e pilar. Eu vou começar com o elemento, depois eu mostro como funciona a viga e pilar. Então elemento. Então na hora que eu clico em elemento, o CIEA me joga diretamente na tela de seção transversal. Pois eu não tenho nenhuma seção transversal cadastrada nesse modelo e eu preciso ter pelo menos uma para trabalhar ou para modelar aqui no CIEA. Então aqui é a biblioteca de seções. Eu tenho seções laminadas. Aqui é importante mencionar que na versão 19 foram inseridos diversos novos perfis brasileiros. Você pode fazer o filtro aqui embaixo. Você vai ver todos os perfis de acordo com cada categoria. Os perfis ou seguem a norma ou seguem algum fabricante. Aqui, por exemplo, são todos os perfis formados a frio, de acordo com o padrão brasileiro. Geométricas, que podem ser qualquer material. Numérica, onde eu dou material. Genérica, onde eu modelo a seção, qualquer seção. Seção, seções compostas, depois mízula, seção soldada, painel soldado, construído, parede fina, fabricado e joists. Então vamos entrar aqui em biblioteca de seções transversais, perfil I, HEA 200, exatamente aqui a gente precisa. Você pode dar um duplo clique aqui, setinha ou adicionar. Tudo vai mostrar a seção que você quer utilizar, suas características. Basta dar um OK e ela vai estar no projeto. Vou fechar. Agora, nesse momento, eu poderia lançar todas as seções do projeto de uma vez só, ou eu posso lançá-las de forma individual. A gente vai, nesse exemplo, lançar de forma individual. Vou fechar. E agora, eu tenho as configurações reais. Eu estou na parte de lançamento do elemento de barra e eu tenho as configurações iniciais. Nessas configurações iniciais, eu tenho, por exemplo, o tipo, que por padrão é geral zero. Depois, na hora que a gente trabalhar com o modelo estrutural, vocês vão entender esses números. Mas, por enquanto, foquem no que está escrito. Então, tem o geral, vig, pilar e outras designações aqui. Se você for apenas obter, ou só está interessado em obter os esforços internos de uma estrutura, tanto faz você colocar geral, vig, pilar, não vai fazer diferença nenhuma. Você pode até manter todo mundo como geral, se quiser. Mas, se você for fazer o dimensionamento dos elementos dentro do CIA, é importante você dizer para o CIA qual a função daquele elemento. Se é uma viga, um pilar, ou é um contraventamento, o que seja. No caso, para a gente se acostumar, vamos colocar que esse elemento que eu vou lançar é um pilar. Depois, o modelo de análise vai ser sempre padrão. A seção do pilar é essa aqui mesmo. Depois, eu tenho alfa, é a rotação no eixo do elemento. Depois, eu tenho algumas excentricidades, que podem ser por atalho ou numérica. Rotação do eixo local do elemento. Tipo do elemento METH, que pode ser o de pórtico ou o de treliça. Vamos manter o de pórtico. E sistema de layers ou de camadas para gerenciar seu modelo. A gente vai ver mais à frente. Em outro exemplo. Então, eu vou dar OK. E agora, eu já posso lançar minha barra. Você vai perceber que o mouse está solto. Ele não está travando. Você percebe que tem um grid de pontos aqui no fundo. Eu não estou travando neles. Para utilizá-lo, eu vou entrar aqui na configuração de pontos de ancoragem. E vou dizer que eu quero utilizar o grid de pontos. E também vou utilizar os pontos médios. Vou usar só esses aqui marcados. E você percebe que eu tenho vários outros. Que podem ser ativados por essa tela. Ou por essa daqui. Então, agora, eu estou travando nesse grid de pontos. Se eu quiser, eu posso alterá-lo através desse menu. Mas vamos lá. Vamos mostrar a primeira forma de lançamento. Que é a forma de lançamento mais tradicional. E a mais prática. Então, eu clico aqui. Aponto para cima. E eu basta dar... Aparecendo essa linha tracejada. Quer dizer que eu estou usando a linha de rastreamento. Ela é ativa ou desativa através desse ícone. Mas, então, eu aponto para cima. Digito o valor que eu quero. Então, 3 metros de altura, esse pilar. Dou Enter. E tenho aí o pilar com os 3 metros. A próxima forma de lançamento. É a lançamento através do grid de pontos. Então, eu clico aqui. Vou. Posso contar através do grid. E clicar aqui. Eu tenho aí os 3 metros. E a outra forma pode ser através de coordenadas. Então, por exemplo, posição x, 5. Ponto e vírgula. Divisor de coordenadas. E as casas decimais são feitas apenas por vírgula. Vírgula. Então, 5, 0. Eu tenho essa coordenada. Se eu digitar agora o ponto final 5. Ponto e vírgula. 3,5. Eu teria 3 metros e meio de altura. Mas, eu vou deixar os 3 metros. Para ficar igual aos outros. E está aí. 3 metros de altura. E agora, eu vou sair da função do CIA. Eu dou um ESC. ESC ou escape para sair da função. Ele vai manter selecionado o que eu fiz. Dou mais um ESC. Ele desmarca o que eu fiz. E agora, eu vou selecionar os elementos. Eu vou apagar alguns elementos aqui. Então, eu vou. A forma de seleção do CIA é igual a seleção CAD também. Da direita para a esquerda. Tudo que ele tocar dentro desse quadrante, ele seleciona. Então, vocês podem ver aqui que é elemento e o nó. Posso filtrar os elementos selecionados através desse menu. E se eu fizer da esquerda para a direita, só seleciono o nó. Então, vamos marcar aqui. E vamos apagar. Nesse momento, a gente vai utilizar uma das primeiras funções do modificar. Modificar, que é o copiar. Então, eu posso clicar aqui e clicar em copiar. Ou clicar aqui. Ou usar o atalho, que é o copy. Então, eu vou marcar o que eu quero copiar. Vou clicar em copiar pelo ícone. Marcar a base. A linha de rastreamento volta a aparecer. Vou dizer 4 metros. Enter. E está aí o pilar. 4 metros de distância. E agora, eu vou usar a função Viga. Então, eu vou clicar em Viga. Vocês veem que a configuração inicial é exatamente igual ao do elemento. Mas aqui embaixo, eu tenho a configuração de comprimento. Mas antes, vamos lançar a outra seção transversal. Então, eu poderia fechar esse menu e clicar aqui para acessar a biblioteca de sessões transversais e lançar por lá. Ou, mais prático, clico aqui. Clico nos três pontos. Já tenho acesso direto à biblioteca. Clique em Novo. Perfil I. IPE. 180. Duplo clique. Ok. Fechar. Ok. E está aí a outra seção. O comprimento total da Viga são 8 metros. Eu posso dizer se ela é lançada no início ou no fim. Vou deixar no início. Vou dar ok. Então, eu tenho de diferente para o elemento. O elemento é ponto inicial e final. E nesse caso aqui, eu dou a distância de cara. Dou ok. Pode ver, na ponta do cursor, eu tenho uma linha azul. Encosto aqui. Pulo uma casa, duas casas. Clico. E eu tenho minha Viga aí em cima dos pilares. E para pilar, é a mesma situação. Eu tenho a medida de altura e posso dizer se a inserção é pelo topo e pela base. E assim, a gente termina a parte 1 do exemplo 1 do treinamento básico. E aí, eu tenho a medida de altura e posso dizer se a inserção é pelo topo e 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 pelo topo. Obrigado.